Muito bem, gente. Vamos continuar na política aqui. Eu queria pedir para a Paulinha nos contar a história em torno daquela portaria assinada pelo Abraham Ventral a respeito da política de cotas. Foi um dos últimos atos dele à frente do Ministério da Educação, né, Paula? Pois é, e as pessoas ficaram um pouco assim atordoadas porque não houve nenhuma discussão a respeito disso e também nenhuma justificativa. Então, às vésperas da saída do ministro, ele revogou essa portaria de 2016 que estabelecia essa política de cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência em cursos de pós-graduação nas universidades federais. Então, o que essa determinação fazia? Ela obrigava que essas instituições de ensino apresentassem um plano para essa inclusão, né? Então, foi essa a portaria que ele acabou, enfim, revogando, o que foi bastante estranho porque no dia seguinte ele saiu do ministério e aí o que aconteceu foi que o ministro da STF, Gilmar Mendes, ontem, abriu um prazo de 48 horas para o governo justificar essa revogação que foi questionada no Supremo por três partidos da oposição, a Rede Sustentabilidade, o PDT e o PSB. Bom, aí o que é que aconteceu? O Ministério da Educação revogou essa portaria assinada pelo ex-ministro Abraham Tantelbe no dia 18 de junho e o ato já foi publicado agora no Diário Oficial da União. Então, sei lá, mais uma desinteligência, não é verdade? Saiu um dia, ninguém sabia por quê, não se justificou e agora está valendo de novo. Que grande loucura. Esse é o governo Bolsonaro. Muito bem. Eu fico feliz quando você fala do governo Bolsonaro, Paulinha, pelo menos você sorri, porque o seu sorriso encanta, não apenas este apresentador, mas todos os outros. Amor, se a gente não entrará com o humor, né? Vamos sorrir sempre. A gente tem que chorar aqui, Paulinha. A gente tem que sorrir da desgraça. Sempre sorrir. Vamos lá, gente. O Zé, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União ingressou com uma representação para que a corte apure uma suposta participação do Itamaraty nessa viagem do ex-ministro Abraham Tantelbe para os Estados Unidos, no último sábado. Essa história da saída do Ventralbe do Brasil ainda vai dar muito pano para a manga, né, Zé? Confusão. Para você ter uma ideia, hoje também o Diário Oficial traz uma retificação sobre a saída, a demissão do ministro Abraham Ventralbe. Diz agora a publicação de que, na verdade, ele foi demitido na sexta-feira, ou seja, um dia antes de chegar a Miami. Ou seja, quando ele chegou a Miami, ele já não era mais ministro. É uma correção do passado. E olha, Paula, também esta portaria que acabou, ela seria anulada por um decreto legislativo. Já estava pronto para ser votado no Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro entendeu o problema, entendeu e pediu ao ministro interino, Antônio Medeiros, para tornar sem efeito a portaria do ministro Ventralbe. Mas aí, com esta demissão antecipada para sexta-feira, quando ele assinou a portaria, já não era mais ministro, ou seja, estava sem efeito. Esta investigação é para saber exatamente se o Ventralbe se utilizou da condição de ministro, que tem um passaporte diplomático, então entra direto nos Estados Unidos, para burlar uma legislação norte-americana de entrada e de quarentena, na proibição de entrada e de quarentena. Se ele fosse um cidadão comum, cidadão com passaporte verde e amarelo, o passaporte brasileiro, o mesmo azul, ele não entraria nos Estados Unidos. Ele foi com passaporte diplomático. Depois o presidente retificou a demissão e no sábado ele já não era mais ministro, mas tinha o passaporte diplomático. Então, a investigação é saber se houve verba pública neste transporte, nesta ida dele para os Estados Unidos, e se houve o uso da condição de ministro para burlar as leis norte-americanas e entrar de forma direta no solo norte-americano. Muito bem, Zé. Adriles, tem gente da oposição tratando o Abraham Ventralbe como um foragido internacional. O que ele fez, hein? Ele é de direita, ele é conservador. Na ditadura subliminar da sociedade brasileira, isso é crime, isso é absurdo. Ele tem apontado a ideopatização de apaniguados do MEC, toda a estrutura de centenas de milhares de funcionários, pseudo-progressistas ali, pendurados, trabalhando pouco, as viúvas do Paulo Freire, apaniguadas do governo antigo de quase duas décadas do PT. Ele tem apontado a ideopatização do próprio ensino, que relegou o Brasil a uma das últimas posições do PISA. E ele não ter combatido a contento nenhum desses problemas. Infelizmente, ele tinha boas percepções da realidade do ensino brasileiro, mas a forma como ele fez foi desastrosa. E isso deu aso a que a oposição, de certa forma, o massacrasse. Ele criava polêmicas tolas, ele era agressivo, ele era insultuoso, ele era ofensivo. Agora, eu acho meio estranho ele ir justamente para o Banco Mundial. Ele que é um antiglobalista, o Banco Mundial é um braço do globalismo. Talvez ele queira, exatamente. Talvez ele queira, de alguma forma, mas aí seria muito meglomania, melhorar a percepção globalista dessas instâncias supranacionais, como o OMS, a ONU, o Banco Mundial, que tentam fomentar práticas baseadas em princípios progressistas de combate ao racismo, ao preconceito, ao machismo, etc. Práticas, ao meu ver, muito equivocadas na sua radicalidade e que pioram o problema, em vez de melhorar, seria muita megalomania dele tentar combater o bom combate por dentro. Mas o grande crime do Weintraub é esse, ele não fazer parte de uma panelinha pseudo-progressista e vocalizar a análise e a crítica aos problemas que o Brasil tem, sobretudo os problemas socioeducativos, culturais, de maneira equivocadamente radicalóide, assim como o Sérgio Camargo e outras pessoas do governo. Se você combate de maneira aguerrida, você cria mais divisionismo e ele é vítima dessa própria criação desse divisionismo que ele mesmo criou. Muito bem, quem dera isso tivesse um problema com um salário de mais de 100 mil reais por mês garantidos até o futuro, né, Adriles? Aí seria maravilhoso. Mas o poder é muito mais interessante que o dinheiro. Paulinha e Vini, vocês querem comentar sobre esse caso? Quem gostaria de falar primeiro? Posso falar rapidamente. Fala, Paulinha, vamos lá. Gostaria que a gente nunca mais falasse do Weintraub. Não podia cair no esquecimento, ficar tirando foto no Taco Bell, manter um tour, sei lá. E vai ser muito bom esse momento, em que a gente não vai precisar falar nele, ele vai poder cair num esquecimento completo. Olha que momento. Tira a raiva do coração, Paulinha. Vini, você quer comentar? Eu não tô com raiva, eu tô fazendo o bingo do Adriles, ó. Apaniguadas, globalismo e pseudo-progressista. Já temos três, hein? É lógico, radiofônico é assim, a gente quer que o chiste. Vini, você quer comentar? Acho que o Adriles já meio que respondeu nessa curiosidade dele, né, de saber por que o Weintraub, que é um antiglobalista, um patriota, né, pegou o primeiro voo, né, pros Estados Unidos, já tá lá, não se sabe como foi, né, aí o Zé Maria falou desse recuo agora do governo, que tem que ser investigado, né, em que data que ele foi pra lá ou não, porque pode dar problema aí de, alguns problemas diplomáticos, mas tô com a Paulinha, eu espero não ver mais essa figura do Weintraub, porque foi, sem dúvida nenhuma, o pior ministro da educação da história, né. Ele, Paulo, no vídeo de despedida que ele fez, mais um vídeo constrangedor, né, de uma série que ele fez, ele não falou a palavra educação uma vez, ele falou em liberdade, em família, em patriotismo, e não falou educação uma vez, não falou um programa que ele deixou como legado. Então, acho que isso já responde, né, mais ou menos. Não, não, peraí, peraí, tem escola que assim, Adriles, eu infelizmente não vou poder deixar você falar por conta do nosso tempo aqui. Existem regras nesse programa, Adriles, regras. Cada um fala na hora que a gente permitir, e o tempo também permitir, porque às vezes não sou eu, né. Vamos lá. Fala assim, ó, a regra sou idiota, Paulo. Não, não sou eu, Paulinha, a regra. Isso é coisa arresterista. A regra, o Paulinha, a regra é zarcon, arcon é zarregra. Vamos lá, o Zé Maria Trindade. Pediu, Paulinha, para ser esquecido, né, mas fica difícil. Ninguém está conseguindo esquecer o Ventralbe. Ele poderia se dar bem entrando no sistema, né, dando uma de santo e continuando tudo igual, mas ele decidiu brigar e brigar inclusive internamente. Ele me disse que recebeu uma pusparada na cara, andando lá nos corredores do Ministério, para ter uma ideia de como o clima estava ruim para ele, brigando com reitores das universidades e abrindo os dados da educação, que para ele é uma grande folha de pagamento. Quer dizer, brigou geral e por isso saiu. Agora, é mesmo estranho que um nacionalista como ele tenha saído desse jeito e dizendo, olha, eu estou bem e estou fora do Brasil. As ideias dele são boas, foram pessimamente executadas. Zé Maria Trindade, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco, Zé. E a gente se vê amanhã, quarta-feira, aqui no Mone. Muito bem, é um privilégio estar aqui. Valeu, Zé. Tchau.